Aos poucos, eventos e ambientes de lazer vão sendo liberados para uso das pessoas. Claro, com protocolos de segurança a ser seguidos. Afinal, estamos ainda passando por uma pandemia cruel. Mas tem gente que parece que não está prestando muita atenção às regras. Olha aí. Acabou o coronavírus. O representante da prefeitura explica o que pode e o que não pode. Então, atenção. Os eventos em Goiânia estão limitados a 50% da capacidade do local, sendo que a capacidade máxima é 250 pessoas. E com certeza também, em qualquer momento que a pessoa estiver se locomovendo dentro do mesmo ambiente, tem que usar a máscara. Sempre mantendo também, na hora da sua chegada, aferindo a temperatura. Mas e aí? O relabucho do Bailão dos Idosos, desse jeito aí, pode? Mesmo todo mundo com máscara? Pode? Não. Eram 160 pessoas? Ok. Aferição de temperatura na porta? Ok. Todo mundo de máscaras? Ok. Mas usar a pista de dança, forrosear no salão, ainda não pode, não. E o pessoal, os idosos aqui do Novo Horizonte, gostam, né, seu Olegário, daquele forrozinho? Adoram. Adoram forró. Rapaz, esse forró nosso vem de toda a região de Goiânia, Aragoiana, Guapó. Começou a pandemia, vocês tiveram que parar? É, assim que o governador baixou o decreto, nós paramos. Aí, quando voltou, os outros forrós, todos voltaram, né? Aí eu fui na AMA, buscar informação, mesmo em falar que era 250 pessoas, era liberado por 250 pessoas. Eu falei, não, então vamos embora. Mandaram a brasa, aí voltamos, nós vivemos é do forró. Aí voltou o forroseio, o pessoal de máscara, mas como não pode a pista de dança, vocês vão ter que parar de novo? Parou, já parou. E parabéns pra vocês por terem buscado a informação. Infelizmente, por agora, a pista de dança não pode funcionar. Vamos torcer pra que volte logo, né? Vamos torcer. E assim que voltar, a gente tá de portas abertas, né? Mas as nossas atividades, as outras atividades continuam, que é a capoeira, a ginástica e o pilates, com distanciamento. E enquanto vigorar o decreto, tem que respeitar. Se não tem notificação, multa e até fechamento do local. A punição, com certeza, que está prevista na lei, será aplicada pra todos os que não cumpriram aí, tanto os frequentadores do ambiente, como também quem organiza esse tipo de, podemos dizer, festas clandestinas. E se a festança continuar sem regras de segurança, pode haver retrocessos na flexibilização. Nós vamos voltar a fazer esses eventos com segurança? Vamos, isso é fato. A pandemia, ela não vai ser eterna. Mas que a gente tenha a responsabilidade de voltar gradativamente, de manter esses protocolos pra que a gente só avance e não tenha que retroceder. Porque se o comportamento da população, ele acaba sendo um comportamento de risco, a gente tem grande chance de ter que retroceder em alguns momentos. E, às vezes, aumentar as restrições. Não é isso que a gente quer, não é isso que a população quer, não é isso que o empresário quer.